A gente desce, antes de um pouco, desce normal com o Luke, pronto, tá vendo essa sessão de galinhas? Esse é o chefe Codinome, Bebe Água Galinha. Eu não cheguei a fazer o Datanato Medinga, né, mas o script com o nome do bicho, você já carrega o ataque, né? Vai segurando o quadrado, aí já vai mirando meio que pra esquerda, ele vai tá bem aqui. Aí pronto, você vai reto e já bate no bicho. Codinome, Bebe Água Galinha. Vamos lá, seu miserável, é uma galinha gigante. Foda, é um bo... Olha lá, e aí você já queima o bicho, tá vendo? Enquanto ele tá queimado e no chão, você já... Come. Você arruina ele na porrada. Essa luta tem dois jeitos de fazer, né? Eu vou mostrar os dois novamente. Olha lá, o Júlio Especial, fogo, ele vai sair correndo. Enquanto ele corre, você vai carregando o seu ataque. Segura o botão de câmera pra ficar fixado em um lugar só, ele vai dar a volta. Ponto, você arruina ele de uma... Ah, droga. Um miserávelzinho no meio do caminho. Mas é isso aí, com o Minotauro é essa a estratégia. Tem a do Dragão também, que é boa, mas eu prefiro essa do Minotauro. Eu vou tocar fogo nele mais uma vez, só pra garantir que ele tá pegando fogo, o dano... Aproveitar que ele tá pegando fogo e usar o Dragão, né? Olha. Tem a combinação dos dois, que é você tocar fogo, enquanto ele tá pegando fogo, você transforma no Dragão e já ataca. Olha, porque pega... Quando ele tá pegando fogo, ele toma mais dano. Mas o Dragão é muito bom pra essa luta também. Você fica assim, meio que de longe. Olha lá. Olha o tanto de dano. O ruim do Dragão, como eu já falei, é a radiação, né? Que demora a juntar. Mas lá, bora matar o Miserável tudo. O Especial também não faz tanto dano, mas o ataque normal faz. É pra brigar com os restos. Olha o Miserável caçando brigas. Ai, Dark Nive. O Tovrão. Pô, até que faz um dano legal, né? O Truvão, nunca tem presta atenção, porque eu prefiro usar o Minotauro nessa luta. Mas vamos usar os dois. Olha, o Dragão cegou o filho de uma égua. Mire, meu amigo. O bicho desse tamanho, você tá errando aí. Homem. Bora lá. Quando acaba a segunda barra de vida dele, a primeira no caso, ele vai começar a soltar uns ovinhos. Vai querer... E tipo, quando ele come o ovo que ele solta, ele recupera HP. Essa é a hora que era bom de trocar pro Minotauro. Bora dar um Truvão aí e trocar. Quando ele tá pegando fogo, ele não tem a oportunidade de fazer o ovinho pra ele comer, não. A galinha que sai de dentro é o ovo, né? Não tô nem lembrado. Eu jogo tão bem... Que eu não lembro nem dele... Nem da técnica que o Miserável faz. É estressado o bichinho. Pronto, toca fogo agora. Simples assim, já vai... A gente morre. Bora dar uma chifrada segura nesse otário pra... Pra eu mostrar como é que a gente mata ele quando ele tá pegando fogo e chifra. Não pega, velho. Tá dando muito azar nisso. Eu queria mostrar pra vocês uma vez isso aqui, pelo menos. Não, ele cagou uns ovinhos. Que estranho isso ali. Fazer a roça ali. Dois, três e a gente explode. Car... Ele pulou no bicho sem cabeça. Que miserável. É bom que mostre ali o fone, né? Mas ele é uma galinha lá. Dava com o tempo que eu não vi isso aí. Olha o chifra esse otário. Carrega. Você vê o cara parado é porque demora um pouquinho pra carregar e come. Essa você não escapou não. Come de novo e toma fogo e acabou-se. Vocês estão vendo aí? Vocês preferem qual estratégia? Porque eu particularmente eu prefiro o minotauro, velho. O minotauro é o que que o bicho pra cima, né? E toca fogo e ele corre. Ele fica sem defesa. Eu prefiro realmente o minotauro do que a do dragão. Pronto, rapaz lá. Descugga. Certo. Descugga.